E aí nerds, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre os detalhes por trás dos trajes brancos dos Vingadores no trailer! Galera, já se inscreve nesse canal porque vai sim ter conteúdo toda semana aqui no canal até sábado e domingo. Torne um membro do canal pra fazer parte do grupo secreto lá no Facebook, cara, e ter acesso a diversas coisas além de ajudar aqui o canal. E sim, tá tendo um vídeo de segunda a domingo lá no canal de vlogs também. Galera, é o seguinte, esse trailer de Vingadores Ultimato mostrou pra gente finalmente os trajes brancos dos Vingadores, que até então eram só rumores e superstições e teorias que a gente havia criado aqui no canal. E na internet, onde todo mundo estava falando. Esses trajes apareceram um pouco, mas dá pra gente pensar muita coisa sobre esses trajes, cara, com poucas cenas que a gente viu dele. A princípio de tudo, esses trajes eram só rumores. Onde nós vimos brinquedos sendo vazados, nada oficialmente ainda certinho. Sim, nesses brinquedos mostrava todos os Vingadores com os trajes brancos. E aí começou a teoria que esses trajes serviriam ou para viagem no tempo, ou para reino quântico, ou até mesmo para o espaço. Porém, vendo esses trajes no trailer, deu pra gente criar e ter mais convicção do que pra que eles servem. Do propósito que eles servem. É o seguinte, cara, esses trajes brancos dos Vingadores têm uma semelhança muito parecida com o traje do Homem-Formiga. Você pode acabar percebendo que tem esse detalhe aqui no peito do traje do Homem-Formiga que é idêntico a esses trajes brancos. Esse detalhe nos ombros em vermelho também é muito parecido com o traje do Homem-Formiga. O desenho, o design desse traje também é muito parecido. Agora, por que o motivo desse traje ser quase idêntico com o traje do Homem-Formiga? Agora a gente pensa pra que o traje do Homem-Formiga serve? Para se diminuir, diminuir de tamanho até um ponto que ele consiga ficar sob a tome e entrar no reino quântico. Ou seja, esses trajes terão o mesmo propósito. Agora, pra que entrar no reino quântico? Vocês lembram nas cenas pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa? E não se derrubar em um tempo, Vortex. Nós não poderíamos te salvar. Agora, pra que os Vingadores iriam entrar no reino quântico e entrar num vórtice temporal? Tudo por causa de uma frase que a gente acabou escutando no trailer. Que não é nenhum Vingador que acaba falando. Mas sim uma personagem muito importante pro Capitão América. Que é uma frase que a Peggy Carter diz pro Capitão América em um dos seus filmes solos. O mundo tem mudado. Nenhum de nós não pode ir embora. O que podemos fazer é o nosso melhor. E às vezes o melhor que podemos fazer é começar mais. O mundo tem mudado. E o que podemos fazer é o nosso melhor. Ela acaba falando que é uma pena que alguns dos dois não conseguem voltar no passado. E mudar e recomeçar. É aí que o Capitão América vai relembrar dessa antiga frase que a Peggy Carter disse pra ele. E aí que com a chegada do Homem-Formiga falando que eles podem acessar o reino quântico. Pra ir em outros momentos da realidade que eles vivem. Eles vão tentar recomeçar acessando o passado. E talvez criarem uma nova versão de Vingadores Guerra Infinita. Sim, eles vão usar os vórtices temporais para viajar no tempo. Para o passado, futuro, não sabemos qual. E quando eles decidiram ter essa ideia através do Homem-Formiga e Capitão América. Foi aí que Tony Stark decidiu criar esses uniformes. Ou seja, os Vingadores não vão usar esses uniformes o tempo inteiro durante o filme. E sim somente para viagens no tempo ou acesso ao reino quântico. Agora é o seguinte, um outro questionamento que já fica aqui. É porque que o Tony Stark não está usando a sua armadura. Podemos ver o Rhodes tendo a sua armadura. Utilizando essa armadura. Tendo um traje completamente diferente dos outros Vingadores. Por que que o Rhodes está assim também, cara? Detalhe. O Rhodes depois que sofreu o acidente lá em Gas View. Ele não consegue mais andar sozinho. Ele precisa de ajuda robótica no seu corpo. E talvez eles já tenham criado essa armadura. Porque o Rhodes precisa dela. Pra conseguir ter um total funcionamento. Afinal, a armadura do Rhodes é o seu poder. Por que que o Tony Stark não está usando a armadura dele? Diferente do Rhodes, o Tony Stark tem a sua armadura armazenada no Reator Ark. Por não tecnologia. E assim como foi em Guerra Infinita, o Tony Stark consegue acessar a sua armadura da mesma forma que ele fez lá na luta em Nova York. A sua armadura vai sair por cima desse traje que ele está usando. Então isso não será um problema e ele não precisa criar uma outra armadura somente para isso. E é claro que você pode clicar aqui nos cards pra ver o nosso vídeo falando sobre o Hulk. Por que que ele não apareceu. E qual Vingador pode estar marcado pra morte em Vingadores Ultimato. Assista esses outros vídeos. Um beijinho na sua bundinha e... Chica-chica-chica. Chica-chica. Chica-chica.